Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão Muitas pessoas perguntam a si mesmas, o que é a vida no seu aspecto amplo? O que realmente somos e por que vivemos nesse contexto? O que é Deus perante o espaço universal? Por que nas famílias há filhos de temperamentos tão diferentes, se todos são criados da mesma forma? São reflexões de natureza transcendente, são indagações de ordem filosófica. O racionalismo cristão é uma filosofia surgida de respostas a indagações de ordem espiritual feitas por Luís de Matos a si próprio. A filosofia aborda conceitos metafísicos originados em pesquisas mediúnicas e reflexões sobre estudos realizados por vários outros filósofos. São conclusões que responderam muitas questões que o espírito do grande humanista necessitava resolver em sua última existência no plano físico, para que viesse a lume a filosofia racionalista cristã e dela se beneficiasse a humanidade. O livro essencial da filosofia intitulado Racionalismo Cristão tem respostas para as indagações filosóficas. Quem é o ser humano como princípio inteligente e matéria? O que é o grande foco, compreendido pela maioria das pessoas como Deus? Qual a influência das leis evolutivas no todo universal? E assim por diante. A partir do momento em que as pessoas começam a ter respostas para suas indagações, elas despertam para a espiritualidade que o racionalismo cristão encerra no seu conteúdo esclarecedor, em que a razão prevalece e a crença se desfaz. As casas racionalistas cristãs são escolas espiritualistas, nas quais os assistentes das reuniões públicas chegam com muitas indagações e delas saem com as respostas que recebem dos orientadores. Os ensinamentos são bem compreensíveis, mas caberá única e exclusivamente aos alunos mais atentos entender as diversas disciplinas de que tratam os capítulos do livro essencial mencionado, para que sejam postos em prática os conhecimentos assimilados, muito úteis para o resto da vida. É fundamental conhecer a existência das leis evolutivas, sendo a lei das múltiplas existências, a lei de causa e efeito e a lei de atração as três principais. São leis naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. É importante saber que o espírito tem faculdades e atributos, como o livre-arbítrio e a vontade. Quando associados de forma elevada ao pensamento, que é vibração do espírito, as pessoas atraem as forças superiores e ficam por elas fortalecidas para praticar o bem. Então, é pela lei de atração que os seres humanos entram em harmonia com sentimentos e pensamentos análogos. Daí, a necessidade de pensarem bem, de terem sentimentos de compreensão, de tolerância, de justiça, de bem-querer, de amor ao próximo. O racionalismo cristão tem respostas para o que é a vida no plano físico e no campo astral. Tem explicações para o porquê de tudo que os seres humanos enfrentam no viver terreno. São verdades espiritualistas que a filosofia defende mediante seus princípios e sua disciplina fortalecedora da alma. Verdades que perduram e acompanham o espírito em sua contínua e eterna evolução e que podem ser usadas por todos durante a existência. Como é maravilhoso observar pessoas espiritualmente esclarecidas. Como é maravilhoso constatar que são responsáveis por seus atos, que quanto mais crescem em sabedoria, mais responsáveis se tornam. Tudo na vida fica mais fácil ao agirem dessa forma, afirmamos. A filosofia racionalista cristã está implantada na Terra de forma perene, para ajudar os seres humanos a seguir pelo caminho da evolução espiritual com perseverança, conquistando a felicidade a que fazem jus, que é o propósito de todos no planeta. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. A filosofia racionalista cristã está no improviso, A filosofia racionalista cristão. Legenda Adriana Zanotto